Olá, meus amigos, sou o vereador Francinaldo, ontem estive no Eco Marajá, fazendo uma visita. Ali fomos fazer uma matéria, uma senhora nos chamou, constatou que recebeu leite podre, e aí nós ficamos muito tristes e viemos realmente hoje na assistência social, sabia realmente o que tinha acontecido, encontramos aqui o nosso amigo Daniel, secretário, e aí ele também não sabia, e nós fomos informados realmente que veio um lote de leite estragado, e agora ele também vai explicar para a população, assim como eu também vim fazer o meu trabalho, o dever de casa, e ele também vai explicar. Como nós sabemos, a função do vereador é fiscalizar o Poder Executivo, e eu como representante do Poder Executivo, secretário de Assistência Social, estamos aqui para esclarecer os fatos. São quatro anos que a gente já tem esse posto de entrega de leite, são mais de mil famílias que recebem leite, pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Infelizmente, recebemos, ele recebeu a denúncia, e eu também soube agora pela manhã, através da equipe, que infelizmente teve um lote com leites que não estavam de boa qualidade, né, mas a gente já está pedindo esclarecimento para a PLEC, né, de CODOL, para que venha esclarecer essa situação, porque nós recebemos o leite lacrado, recebemos o leite no dia seguinte, já faz a entrega para instituições, para a Samir São Cadastro. Então, estamos aqui para esclarecer que nós não temos culpa, eu até então não tinha conhecimento dos fatos, mas que a gente vai ter ainda mais todo o cuidado, porque entendemos que trabalhamos com credibilidade, com sensualidade e compromisso. E sabemos o quanto é importante o leite na vida das famílias, das crianças, né, que precisa desse leite. Então, vamos ter mais cuidado, vou verificar, e vou solicitar a empresa que ela coloca uma nota de esclarecimento, né, diante dos fatos que foram ocorridos, onde o vereador recebeu a denúncia. Fico também aqui muito feliz, vim falar com o Daniel, fui muito bem recebido, explicou para toda a população de Coruatá, isso é o nosso devido, devido ao vereador, devido ao secretário, é explicar à população, porque nós somos empregados do povo, e nós devemos esclarecimento para a população. Então, estamos aqui, né, estamos aqui à disposição do vereador francinal, de todos os vereadores, são aqui vereadores, para qualquer esclarecimento, estamos aqui de braços abertos para receber e esclarecer, porque eu tenho todo o cuidado, como filho de Coruatá, trabalhar com credibilidade, com compromisso, com sensualidade, assim também com a minha equipe. Então, estamos de braços abertos para receber os vereadores e toda a população de Coruatá, porque assim nós fazemos, trabalhar com qualidade. Muito obrigado, estamos à disposição de qualquer instituição para mais esclarecimento.